Fala galerinha do meu canal, aqui quem fala com vocês é o Sobral, beleza? Galera, hoje nesse vídeo nós vamos aprender a separar todas as fontes de áudio aí durante suas transmissões aqui no site roxo, por exemplo. A gente vai deixar o microfone separado da sua gameplay, separado aí do Discord, separado aí de alguma música, tá bom? Tudo isso já te adianta, a gente não vai utilizar nesse vídeo aqui o voice meter ou algum hardware aí, por exemplo, como uma placa de áudio mixadora, tá? Que custa muito caro, tá? Essa aplicação muito simples que vai direto ali no OBS, é bem simples mesmo, vou mostrar pra vocês depois da vinheta. Bom galera, o que a gente precisa fazer inicialmente, tá? Vou mostrar aqui o OBS pra vocês. A gente tá com o OBS e tem uma cena aqui de uma gameplay simulando aqui pra vocês. Então, vocês estão vendo aqui, é apenas o microfone, tá? Ele tá funcionando, né? É visível aqui com a fontezinha de áudio, tá? E a gente vai ter que fazer a instalação de uma aplicação, a aplicação que chama WinCapture Audio. Eu vou deixar isso aqui no topo, não vai estar nas descrições, tá pessoal? Vai estar aí nos comentários. Eu vou deixar fixado lá pra vocês fazerem o download aí também. É bem simples, ele vai ter essas duas opções aqui, ó, depois do clique, você vai ver a opção do setup executável, tá? O executável ele já vai instalar rapidamente na sua máquina, de maneira mais simples. E tem também o zip, que ele vai te disponibilizar alguns arquivos que você precisa ir lá na pasta fonte do OBS e colocar todos esses arquivos lá dentro, tá bom? Depois que você fez isso e instalou, você volta aqui pro OBS e você vai ver essa opção aqui dentro de fontes, application audio output capture, tá? Você precisa ver essa opção aqui, que é a opção que a gente vai utilizar pra poder separar todas as fontes, tá bom galera? Algo muito importante que vocês precisam validar antes disso, tá? É que você precisa vir aqui em configurações, você vai ter a opção aqui do áudio e você tem que ter garantia absoluta que o áudio desktop 1, né? E o áudio desktop 2, essas duas opções vão estar desativadas. E claro, essa opção aqui que é o seu microfone, né? Precisa estar selecionado certinho qual que é a sua fonte de microfone, tá? A fonte de microfone geralmente ela vem automático aqui, já padrão do OBS, tá? Bom, eu vou criar uma cena galera, só de áudios, tá? Que vai ficar mais organizado, então eu vou criar uma cena aqui, áudios. E dentro dessa cena áudios, eu vou colocar as fontes individualmente, tá? Lembrando que todas as fontes, elas precisam estar abertas aí no seu computador. Então se você quer ter uma fonte aí do seu jogo, do Chrome, do Discord, do Spotify, todos esses aplicativos tem que estar abertos já no seu computador, tá? Então vamos começar aí com uma fonte de música, tá? Então vou clicar nessa opção aqui de Application Audio, vou colocar aqui como música. Nessa tela aqui, eu não mexo nada aqui no modo, né? Que é a captura específica, né? De janela. E nem é nessa opção aqui de Windows. Só vou pegar essa opção aqui, que é a segunda, tá? E vou selecionar aqui o Spotify, por exemplo, que é a minha fonte de áudio, nesse caso, tá? Clico aqui em OK. Ele já vai criar aqui uma fonte de música. Vamos pegar aqui uma outra fonte, galera. Vamos colocar de game, tá? Uma fonte de game. Aqui não mexe em nada. E eu tô com o Phasmophobia já aberto aqui. Vou trazer pra vocês já aqui, ó. Na primeira opção, tá? Tá como game, ela já tá ativa aqui, ó. Tá funcionando. Vamos fazer uma simulação bem rapidinho aqui, antes de colocar mais uma fonte. Que é exatamente do Spotify. Vou abrir aqui o Spotify, tá? Vamos colocar aqui numa música, pra vocês darem uma olhada. E vai ser possível enxergá-la aqui, tá? Deixa eu ver se dá pra chamar um pouquinho aqui, ó. Pra vocês enxergarem. Vou dar o play. E pronto, ó. Já é possível ver que individualmente eu consigo manipular esses áudios, tá, galera? Bem simples, ó. O áudio aqui da música tá funcionando. Que tá com a fonte do Spotify. E a fonte aqui do gameplay, que tá a Phasmophobia. Então, eu consigo individualmente diminuir, aumentar a captura aqui de áudio, tá? Tá bem simples assim, individualmente, tá? Bom, vou já dar um mute aqui, ó. Vamos pausar pra vocês verem que vai sumir todo o áudio, ó. Daqui, tá? Dessa fonte de música. E vou colocar mais uma aqui só pra nossa simulação ter pelo menos quatro fontes aqui. Que seria, por exemplo, a fonte do Chrome, né? Você tá querendo transmitir algum vídeo aí do YouTube. Então, deixa uma fonte aqui do Chrome já disponível, tá? Seleciona aqui o Chrome. Deixa eu pegar aqui a opção do Chrome, tá? Pronto. Criou mais uma fonte aqui do Chrome, beleza? Bom, como que funciona? Vocês precisam estar sempre bem organizado na hora de fazer essa transmissão. Então, se eu tiver com uma outra gameplay aberta, né? Que não seja, por exemplo, a Fasmofobia, né? Vou jogar, por exemplo, um LOL, por exemplo. Então, eu tenho que clicar aqui em propriedades, tá? E selecionar aqui no lugar do Fasmofobia, eu vou ter que selecionar a nova gameplay, tá? Então, dependente da gameplay que você estiver jogando, um CS, um Dota, um LOL ou qualquer outro jogo, galera. Não esquece, você precisa sempre mudar a fonte principal que você quer que as pessoas escutem, tá? Isso aqui é muito legal pra privacidade. Vai dar um pouquinho de trabalho aí pra você ficar, até você acostumar, né? Nos primeiros dias você pode, ah, vai ser muito difícil ter que ficar mudando toda vez. Mas é muito interessante pra que você não abra a sua live muito afobado, né? Querendo, desesperado, né? Como às vezes acontece. Então, pra você se organizar, sempre deixa direitinho pra que as pessoas só escutem o que você quer. Que você tenha esse total controle. É muito mais confortável trabalhar dessa forma. Como eu fiz uma cena individualizada, eu vou ter que voltar aqui, por exemplo, na cena da gameplay, né? A gente tá disponível apenas o nosso microfone. E vou trazer todas essas faixas, né? Todos esses áudios, essas fontes que eu deixei aqui nessa opção de cena de áudio. Então, voltando aqui na cena do window, eu vou clicar aqui na fonte do mais. E tem uma opção aqui de cena. E você tem a cena do áudio que você vai selecionar e vai dar um ok. Pronto. Ela vai trazer todas as fontes que você já customizou aqui na cena de áudio, tá, galera? Aqui vai estar agrupadinho. Você consegue movimentar do jeito que você quiser. Fica muito mais tranquilo. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar já um like nesse vídeo. Se você gostou bastante do nosso conteúdo. Deixa um comentário. Compartilha também com outras pessoas aí que estão querendo aí criar conteúdo. Tá com dificuldade aí pra achar ferramentas legais e fáceis de utilizar. A ideia é trazer bastante conteúdo aí no nosso canal de dicas, de gameplay e também de hardware com custo-benefício. Que a gente traz bastante aqui e traz os testes, tá? Não deixa de conferir o nosso canal, beleza? Galera, tem mais um planzinho aqui que algumas pessoas comentaram, né? Algumas das transmissões, né? Como que a gente tava fazendo. Que era fazer uma compressão no áudio durante uma transmissão. E o que seria essa compressão do áudio. Por exemplo, quando você estiver fazendo uma gameplay e você estiver falando com as pessoas. O áudio da gameplay ele vai comprimir pra que deixe mais nítido, mais claro a sua voz, tá? Então isso é muito importante pra você fazer isso em todas as fontes. Pra que as pessoas consigam te ouvir melhor. Clicando aqui, por exemplo, na fonte do game. Na engrenagenzinha aqui do game. Eu vou em filtros e ele vai ter uma opção aqui, galera. Que é conhecida por muitos de vocês. Que é o compressor, tá? Eu clico aqui no compressor. E na parte aqui de baixo, que tem essa fonte de cadeia lateral. Você vai selecionar o mic, né? Que é o nosso microfone. E vai fechar. O que vai acontecer? Exatamente o que eu acabei de falar. Toda vez que eu abrir a boca aqui pra falar. Sai um áudio aqui no principal, que é o microfone. O áudio da gameplay. Que foi o exemplo que a gente fez aqui. Ele vai comprimir um pouco. Ele não vai zerar o áudio. Mas ele vai comprimir um pouquinho. Pra que sua voz fique mais nítida, tá? Essa compressão você precisa aplicar em todas as fontes, tá? Individualizado. Então, se tá ouvindo uma música, né? Tá um pouco alto. Coloca nela também que ela vai comprimir. Tá vendo um vídeo lá no YouTube, no Chrome? Então, coloca também que ela vai comprimir. Tá bom? E é isso aí, galera. Vamos voltar aqui. E eu queria agradecer vocês por estar mais uma vez aí vendo nossos vídeos. Já falei pra vocês. Não esquece aí de compartilhar bastante esse vídeo aí pra chegar a outras pessoas também que tem esse tipo de dificuldade pra encontrar. Só agora, né? Os últimos um mês aí que eu descobri essa aplicação muito legal. Tive bastante dificuldade aí pra encontrar alguma solução bem simples como essa. E eu queria trazer aqui no canal pra vocês como uma dica muito simples, tá bom? E é isso aí, galera. Valeu! E é isso aí.